A gente, você vai ver esse vídeo, a gente não sabe ainda quanto foi o jogo Mas Deus quiser, Batata, você tá editando esse vídeo E você tá na final da Libertadores 50 minutos pra gola interna Vamos rapaziada, todo mundo junto aqui Eu quero o grito de guerra, bora Do fundo do coração rapaziada, vamos Um, dois, três, amor de palestra Vamos, Almeida, sempre vou, tchau Ele não tá jogando, ele não tá jogando Ele não tá jogando, ele não tá jogando Pedido, pedido, pedido Deu espaço pra ele cruzar Mano, o que que tá acontecendo dessa merda? Nós vamos tomar cinco, velho Mano, mano Mano, expulsa Mano, eu até tenho medo disso aí Ah, tomando, velho Ah, tomando Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu, caralho 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 Boa, boa Cobrança Eu tenho que fazer isso aí Você vai fazer isso aí Tira a gente Top de cabeça Olha o rebote na trave A gente está desfazendo Ai, você está desfazendo Sai do parado já, parado já Sai do parado já Mano, por favor, palmeira Vamos segurar essa bola Pelo amor de Deus Mais uma para celebrada Tem Tia, a bola parada Sai do parado já Uh, 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 uh... Ah, não, 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 não! A situação do A3 está marcado. Uh, uh, uh... Legenda Adriana Zanotto